E você brincou de amar Agora eu só quero distância E você só quis me usar Você ligou querendo conversar Não vem pra cá pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero ficar Não é de novo me amar Agora eu só quero distância E você só quis me usar Conversando com a sua ex Você brincou de amar Mas eu tenho distância E você só quis me usar Conversando com a sua ex Só pra me machucar Você ligou querendo conversar Então não vem pra cá pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero ficar E você só quis me usar Conversando com a sua ex E você só quis me usar Conversando com a sua ex Só pra me machucar Simbora se apaixonar Simbora 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 Simbora